Gente, eu não acredito! Um laptop! Muito mais memória que aquela carroça do Velho Oeste ali. Gente, o Ivan é louco! Olha só! Agora você vai poder trabalhar sem desgrudar da filhota. Comitê de mimamento e estragamento da Elisa. Nossa, Maria, mas faz tanta diferença naquele outro. O velhinho tá em rede com o da diretoria. Sempre alguém pode pegá-la mexendo aqui e cortar o barato. Tava pra puxar uma extensão da outra linha menos manjada da academia. Aí tu ficava com acesso livre à internet. Ai, trabalhar em casa. Não tem mais que largar a Elisa. Gente, eu nem acredito. É bom demais pra ser verdade. Tá se divertindo, é? Eu não fiz nada. Confessa. Confessa que adorou essa história de mamãezinha e filhinho. Bárbara, eu nem abri a boca. Você que inventou essa história. Diga-se de passagem, uma história bastante esperta, nada a pressa. Será que agora eu vou ter que passar o resto desses dias preocupada se você for mergulhar? Morrendo de medo quando você for jogar futebol com uns caras violentos? Será que eu vou ter que carregar o teu baldinho pra pra... Não rir, não rir de mim! E se pode? Eu? Mãe de um cavalo desse tamanho. Ridículo. Ainda por ser uma bichinha. Sim, claro, bichinha. Sim, porque essa história de vir pro hotel com uma mamãezinha, hora dada. Francamente. Tu acha isso, é? Ah, é a única maneira de manter as mulheres longe desse teu corpinho. Muito bem. Onde é que você conheceu aquela piruinha, hein? A gente se cruzou por aí. Cruzou no sentido veterinário? A gente se tropeçou, um no outro. E do tropeço caíram aonde? Ah, Bárbara. Olha, o sol tá muito bonito pra eu ficar perdendo tempo aqui brigando com você. Não se preocupa que eu não vou muito no fundo do mar, não, tá? Mãe! Volta, cuidado! E eu mato ele! Mato! Mãe! Mãe! Não se preocupa não que aqui na terra! Márbara! Se eu soubesse que era seu filho, eu não tinha ficado tão preocupada com a minha filha. É que eles estão se dando muito bem, não? Bonitinho, né? Ai, não dá pra apertar mais o peito, não? Isso, eu adoro. Ai, minha filha, se eu apertar mais um pouco, teu pulmão sai e me dá um tapa. E vem cá, hein? Aquele pedaço ali ela não prova, não? Não, meu anjo, aquela parte ali é fácil. O forro é que dá o caimento em tudo. E olha, só com reza a brasa, hein? Pra ficar pronto pra amanhã. O que que foi? Tá olhando? Nunca viu não? Eu acho que era... Aham, e você fuma? Fumo. Muito de vez em quando, eu fumo muito. E você também quer parar com essa histeria e ficar me olhando com essa cara? É só um isqueiro, tá? Como pega fogo numa academia? Começou numa das máquinas? Não. Foi na prova de roupa do vestido de noiva. Sorte que a criança não tava no quarto. Já pensou o perigo? É, ateliê de costura, creche. Isso aqui não tem mais jeito não, cara. Virou um pandemônio.